Olha só essa receita de bombom caribe. Amasse 3 bananas, coloque na freendeira e adicione 1 colher cheia de cacau em pó. Coloque 1 colher de sobra de xilitol ou açúcar. Mexa bem e adicione 30 ml de água. Leve ao fogo, sempre mexendo até que caia uma consistência de brigadeiro. Retire da panela e coloque em um recipiente. Espalhe a mistura bem certinha no recipiente e cubra com plástico filme. Após cobrir, leve à geladeira até que esfrie. Corte os pedaços do jeito que você desejar e cubra com chocolate meio amargo derretido. Pode derreter no banho-maria ou no micro-ondas. E está pronto o bombom caribe. Fica super saboroso e idêntico ao verdadeiro. Faça em casa e diga aqui o que vocês acharam.